André dos Santos Cerame, 29 anos, foi detido pela polícia militar no município de Ananindeua. O homem, que foi condenado a sete anos de prisão por assalto, passou dez meses na cadeia e ganhou o benefício do regime semiaberto. Nos primeiros 15 dias na colônia penal Heleno Fragoso, Cerame conseguiu fugir. O homem não quis dar detalhes de como fez para escapar. Essa arma que você aparece portando aí, nessa fita, qual é? Não tem arma não, velho. Mas aparece, as imagens não mentem, você aparece na fita aí com uma arma. É o tempo antes de ir para a cadeia? André foi encontrado durante abordagens da polícia militar no bairro de Águas Lindas. Após umas informações que nós já vimos levantando aí, em que ele era foragido e estaria praticando assalto na área. Sendo que hoje houve o êxito nas informações aí, foi localizado em via pública e detido, para que seja conduzido novamente o sistema penal aí. André dos Santos Cerame foi apresentado aqui na seccional urbana da Cidade Nova. Ainda hoje pela manhã, ele será reconduzido para o centro de triagem do sistema penal. André volta para a cadeia para cumprir pena de sete anos por roubo qualificado. Só que agora, sem o benefício do regime semiaberto. Ainda hoje pela manhã, ele será reconduzido para o centro de triagem do sistema penal.